Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, o Evangelho de Lucas, é o capítulo 19, o verso 41 ao 44, Lucas 19, do versículo 41 ao 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sob pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Verso 42, Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. E o final do 44, Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Mateus capítulo 23, Verso 37, Ao 39, Jerusalém, Jerusalém, Que mata os profetas e apedrejai os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, E vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, Até que venhais a dizer, Bendito o que vem em o nome do Senhor. Tendo Jesus, eu vou avançar um pouco mais, Saído do templo, Ia se retirando, Quando se aproximaram dele os seus discípulos, Para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, Não vejas tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui, Pedra sobre pedra, que não seja derribada. Nós devemos atentar que essas palavras do Senhor são palavras no final do seu ministério. Então, digamos que seria assim, A avaliação final do ministério de Jesus em relação a Jerusalém. Quais foram os resultados do ministério de Jesus em relação a Jerusalém? Se ele foi enviado a Jerusalém, E se Jerusalém fora preparada, Ou pelo menos Deus trabalhou para preparar Jerusalém, Desde a época de Moisés, Até a vinda de Jesus, E se passaram pelo menos mil e seiscentos anos, Deus enviando profetas, escribas, E fazendo tantos trabalhos em Jerusalém, E tudo que Deus fez, Ele fez preparando o terreno para a vinda de Jesus, A vinda do Messias. Por que razão, Quando Jesus vem a Jerusalém, Jerusalém não compreende, Jerusalém não consegue enxergar O dia da sua visitação. Jerusalém estava cega, Ela havia perdido A sensibilidade em relação ao propósito de Deus. E Jesus, Ele trabalha pelo menos ali, Três anos antes do caminho do Calvário, E nós encontramos que o ministério de Jesus Não foi compreendido, Não foi recebido, Pelo contrário, Foi um ministério confrontado, Um ministério desacreditado, Perseguido, Caluniado, Nós encontramos Jesus Achando o espaço entre os pecadores, Entre as meretrizes, Entre aldeias próximas, Mas, Entre aqueles que se diziam Os guardiões de Jerusalém, Aqueles que tinham a chave da ciência E da sabedoria, Aqueles que tinham os oráculos de Deus, E que ensinavam o povo, Entre esses, Jesus realmente não foi acolhido. Então nós encontramos uma frustração Quando nós olhamos O suspiro de Jesus, O desabafo de Jesus, Eu quis Ajuntar vocês, Como a galinha junta os seus pintinhos Debaixo das suas asas, E vocês não quiseram. Quantas vezes eu enviei Profetas e escribas E vocês mataram e apedrejaram os meus profetas. Então isso deve Aos irmãos que querem servir o Senhor Em relação a sua obra, Deve chamar a nossa atenção Em relação ao que ocasionou a isso. E se isso aconteceu com Jesus, O que será de nós? Como o nosso mestre Que falou para nós Seguirmos a ele E também nos convidou Para trabalharmos em seu nome Como devemos servir ao Senhor Quando nós olhamos As escrituras, Especialmente os quatro evangelhos Que tratam da Da biografia de Jesus E o seu tempo na terra Como nós vamos poder Relacionar o ministério do mestre Que deveria ser um ministério Frutífero e eficaz Mas nós chegamos ao fim E vemos que ele foi crucificado Por aqueles que deveriam Receber o Senhor Por um lado Estão se cumprindo as profecias Nesse tempo Da Bíblia Que Jesus deveria ir para a cruz Isso de fato é real Mas por outro lado Será que esse povo Que rejeitou o Senhor Eles estariam de fato Fazendo a vontade de Deus? Seria esse O propósito principal Do Senhor para Jerusalém? Porque quando a Bíblia fala Que como eles não reconheceram O tempo da sua visitação A casa deles ficaria deserta Jesus sairia de Jerusalém E entraria o tempo dos gentios E que eles seriam perseguidos Pelas nações Haveriam calamidades Haveriam perseguições Como nunca antes Então nós vemos que O fato de Jerusalém Não receber a Jesus Atraiu o juízo de Deus Sobre Jerusalém Que Jesus deveria ir à cruz Isso de fato se cumpriria Mas A maneira como Jerusalém Se portou com Jesus Atraiu a ira de Deus Sobre Jerusalém Ora Se Jerusalém na Bíblia Tipifica a igreja Se de alguma maneira Ela representa o povo de Deus Nessa dispensação Nessa dispensação Onde Deus está trabalhando Com Jerusalém natural Os judeus E a igreja dos gentios Que se fundirão Como um único corpo Através da obra da cruz Nós devemos ter muito cuidado Para também não estarmos Fazendo a mesma coisa Que Jerusalém fez com Jesus Ou que fez com seus profetas E com seus mestres Porque quando nós encontramos O desabafo de Jesus Logo em seguida Começam a acontecer As perseguições O ano 70 Mesmo os jovens Que estudam a história Sabe que Roma invadiu Jerusalém E destruiu Jerusalém E desde esse tempo De destruição Jerusalém foi espalhada Pelo mundo E somente agora Em 1948 No mês de maio É que Jerusalém E o Estado de Israel Foram reconhecidos Eles foram ajuntados Politicamente Novamente Isso é um sinal Do avivamento do Senhor Em relação ao tempo De Jerusalém Concernente a esse tempo Dos gentios Que a Bíblia diz Que Jerusalém seria pisada Até se cumprir A plenitude dos gentios Ora, irmãos Mas Se lemos a história De Jerusalém Quantas coisas terríveis Quantos séculos De perseguição Aconteceram E nós encontramos Que Jesus Simplesmente Ele não encontrou Lugar No período Em que ele esteve Na terra E ele foi enviado A Jerusalém Então Ah, sim No final da vida De Jesus Um ambiente hostil A Jesus A festa Por exemplo Da Páscoa Que era para o Senhor Nesse exato momento Eles estavam procurando Prender a Jesus E matá-lo Então Já deixou De ser a festa Do Senhor E passou a ser A festa Como diz o livro de João A festa dos judeus Ou seja Ou seja Eles perderam A centralidade Em Deus Perderam A percepção Do propósito De Deus E não receberam Aquele que Deus Enviou E toda Toda aquela Atividade Toda aquela Prática Dos mandamentos De Deus No Velho Testamento Se tornaram Atividades Religiosas Quando você olha O exterior de Jerusalém Estava tudo correto Mas quando você olha O interior de Jerusalém Especialmente do templo Havia morte Não havia Realidade espiritual Então quando Jesus Ele visita Jerusalém Ele compara Jerusalém Com uma figueira Que estava Apenas cheia De folhas Mas não havia Frutos Porque Jerusalém Estava Politicamente Religiosamente Adequada Mas espiritualmente Estava apostatada Falida Então Jesus Ele não encontrou A sua satisfação Em Jerusalém Agora Se de fato Esse é o cenário Como se comportou O nosso mestre Em relação a isso Eu acho que isso Deve chamar Nossa atenção Foi o sentimento Que eu tive No meu coração Creio que É o que o senhor Tem falado comigo Nesses dias Por que Que Os obreiros Insistem em fazer Trabalho A nível De multidão Por que Uma insistência Em querer fazer Um trabalho Com todos Ao mesmo tempo E mesmo Que as coisas Não vão 100% As pessoas Alimentam Uma esperança De que as coisas Vão dar Certa Se nós Olhamos Para o ministério Do nosso senhor E nós Vemos que Nem mesmo O nosso senhor Ele foi eficaz Com seu ministério Público Em relação A multidão Em Jerusalém Quando ele Fazia os milagres As pessoas Seguiram a ele Quando ele Multiplicou os pães Ali estavam Cinco mil Homens Fora as mulheres E as crianças Mas quando ele Estava seguindo o calvário Aquela multidão Era a mesma multidão Que estava aclamando Para Crucificar a Jesus Então isso mostra Para nós Que o ministério De multidão Nem sempre Representa Eficácia Nem sempre Representa Prosperidade Espiritual Maturidade Espiritual O que de fato Representou Eficácia O que de fato Representou Que Deus Conseguiu Um terreno Na terra Uma base Do seu governo Na terra Um caminho Para ele fazer Algo na terra Foi justamente Através de pessoas Individualmente Que Jesus Desenvolveu Um trabalho Pessoal Individual Na base Do relacionamento E não na base Da multidão Assim nós começamos A ver Que quando Jesus Estava na terra Ele tinha Por um lado Um ministério amplo Que era quando Ele falava A multidão Curava a multidão E dava atenção A multidão Ele não ignorou E nem desprezou A multidão Mas esse ministério De multidão Esse ministério Público Ele não Representava Necessariamente O que iria Perdurar Depois da sua Morte E ressurreição Ou seja Os que dariam Continuidade A obra do Senhor Na terra Não necessariamente Estava representado Por aqueles Que foram Abençoados Pelo Senhor No caráter Da multidão Então nós Encontramos Que além Do trabalho Amplo Do Senhor Que abrangia Toda a Palestina Nós vemos O Senhor Fazendo um trabalho Restrito Que foi um trabalho De relacionamento Com pessoas Específicas E quase sempre Fora da multidão Então irmãos Quando Jesus Desabafa O seu coração Ai de Jerusalém Quando ele fala De Jerusalém Quando ele reclama Das cidades As cidades Que ele chega a dizer Que se Em Sodoma e Gomorra Ele houvesse operado Os milagres Que ele operou ali Certamente Sodoma e Gomorra Teria crido E por isso Haveria Maior rigor No dia do juízo Para essas cidades Do que para Sodoma e Gomorra Porque ele fez Tantos sinais ali E mesmo assim Essas cidades Não creram E não se abriram Para o Senhor Então nós vemos Que quando Jesus Realmente revela Sua indignação Ele não está Revelando a sua indignação A esse ministério Restrito A esse ministério Específico Em grupos menores E a pessoas Individualmente Mas ele está falando Desse trabalho De multidão Que ele fez em Jerusalém Na Palestina E que não teve O resultado Que ele esperava Então irmãos Parece Que se de fato Quisermos Aprender com o Senhor A como Não sermos Destruídos Pelas frustrações Do nosso ministério Porque devemos Ser muito coerente Que não há um ministério Autêntico Que não passe Frustrações E que devemos Ter um pouco De suspeita De um ministério Que não enfrente Crise Que sempre está 100% Tudo perfeito Dificilmente Dificilmente Seria um ministério Da cruz Ou trilhar As pegadas Do mestre Mas como Ao mesmo tempo Que somos Porventura Perseguidos Ou que as coisas Não vão bem Ou que nem tudo Saia de acordo Que nós venhamos A pensar Como encontrar Um lugar De descanso Como desenvolver Um ministério Bem sucedido Paralelamente A esse trabalho Que eu Vou tomar liberdade De chamar O ministério Amplo Ou a nossa esfera Ampla Do nosso ministério Em outras palavras Você não Não deve Iludir A si mesmo De que se As coisas No teu ministério Não vão bem Nada vai bem Pode ser Que o senhor Quer te mostrar A você e a mim De que existe Etapas No nosso ministério E que existem Segredos Para o nosso ministério Ao mesmo tempo Ninguém deve Ter a ambição E a vaidade De querer Ser bem sucedido Com o ministério Ampro De multidão E de quantidade De pessoas E você Entregar ali O descanso Do seu coração Porque certamente Você vai passar Um tremendo susto Porque essa mesma multidão Que te louva Pode ser amanhã A multidão Que quer te levar Ao calvário Então você deve Estar preparado Para isso Não abandonar O seu ministério Amplo Mas ter convicção Ele até Ele até Adiantou Isso Que ser muito Bom A gente Dar Continuidade E eu também Creio Que Esse conselho Do irmão É um conselho Do senhor E por isso E por isso Eu tomei a liberdade De avançar Um pouquinho Esse assunto Sobre as pegadas De Jesus Primeiro apelo O verso 18 Até o 25 Primeiro apelo 2 18 25 Servos Sejam submissos Com todo o temor Ao vosso senhor Não somente Se for bom E cordato Mas também Ao perverso Porque isto é grato Que alguém Suporte Tristeza Sofrendo Injustamente Por motivo De sua consciência Para com Deus Pois que glória Se pecando E sendo esbofeteados Por isso Os suportais Com paciência Se entretanto Quando praticais O bem Sois igualmente Afligidos E os suportais Com paciência Isso é grato Isso é grato a Deus Por quanto Para isto Mesmo Foste Chamados Pois que também Cristo Sofreu Em vosso lugar Deixando-vos Exemplo Para seguirdes Os seus passos O qual Não cometeu Pecado Nem dolo Algum Se achou Na sua boca Pois ele Quando ultrajado Não revidava Com o traje Quando maltratado Não fazia Ameaças Mas entregava-se Aquele Que julga Retamente Carregando ele Mesmo Em seu corpo Sobre o madeiro Os nossos pecados Para que nós Mortos Para os pecados Vivamos Para a justiça Por suas chagas Fostes Sarados Porque Estavas Desgarrados Como ovelhas Mas agora Porém Vos converteste Ao pastor E bispo Da vossa alma Irmãos É um texto Marcante Porque ele está Mostrando o comportamento De Jesus E que A única maneira Que teve Dessas ovelhas Que eram desgarradas Como ovelhas Que não tinha pastor Serem agregadas Foi justamente Pelo martírio De Cristo Na cruz Em outras palavras Você pega Mateus 9 O final de Mateus 9 Que uma multidão Seguia Jesus Mas ele virando Para trás Se compadeceu Porque era como Multidão Que não tinha pastor Ora Mas se Jesus É o sumo pastor Por excelência Como pode falar Que aquela multidão Era como uma multidão Que não tinha pastor Então isso mostra Que de fato Jesus não conseguiu Fazer esse trabalho De pastoreamento Com a multidão Mas ele pede Aos discípulos Que roguem O Senhor da Seara Que enviem Trabalhadores A sua Seara Porque o trabalho Porque o trabalho De multidão De Jesus Não estava sendo eficaz Porque de fato O encargo De pastor Não é um trabalho Para a multidão Não é do púlpito Que se apacenta O rebanho É do púlpito Que se ensina Que se ministra Mas o apacentamento Não se dá Necessariamente Ao púlpito Do púlpito Você pode até Ter um caráter De apacentamento No tocante A generalidade De tocar Todo mundo Ao mesmo tempo Mas no tocante O apacentamento Mais restrito Foi aquilo Que ele começou A fazer com os doze E depois fez Com outras pessoas Individualmente E essas pessoas Sim, se tornaram O sucesso Da continuidade Do ministério De Jesus Mas nessa passagem Ele está falando O seguinte O verso 21 Por quanto Para isto mesmo Foste chamados Presta atenção Nisso aqui Irmãos Nós fomos chamados Para isso E o grande problema É que nós Queremos Ser bem sucedidos Mas a nossa Própria maneira Nós as vezes Não entendemos Que as coisas Que o Senhor Permite acontecer Conosco É o melhor De Deus Para nós Para nos gerar Maturidade cristã E maturidade Ministerial Mas para isso Mesmo Foste chamado Pois que também Cristo sofreu Em vosso lugar Jesus já sofreu Por nós E por isso Nós estamos aqui Agora se outros Vão ser Bem Enriquecidos É possível Que o Senhor Espere Que alguns De nós Venhamos a sofrer Por essas pessoas Ou seja Que A maneira Que Jesus Teve Para abençoar Essa multidão Foi ele morrer No Calvário E não apenas Curar Essas pessoas A maneira Que ele teve De trabalhar Com essa multidão Que ignorou O seu ministério Foi ele morrer No Calvário E deixar Que aqueles Que foram Treinados Individualmente Por ele Levasse adiante O seu ministério Quando Jesus Tentou trabalhar Com a multidão Enquanto ele Repartia o pão E curava as feridas Ele foi aplaudido Mas quando ele Começa a falar Da mensagem Da cruz Do seguir Ao Senhor E abandonar Tudo Das implicações Do reino De Deus Do abandonar A religiosidade Os postos E de repartir Tudo que tinha Os pobres Ele foi Então Rejeitado Nós só Encontramos Os sacerdotes Começando a receber A fé Em Atos Capítulo 6 Através do Ministério De Pedro João E os demais Quando houve Abundância Da graça De Deus No ministério Da palavra E pelo testemunho Das pessoas Que individualmente Foram trabalhadas Por Jesus Nesse tempo Aqui Começou a florescer Ali em Jerusalém No dia de Pentecoste Quando a igreja Ali surgiu Começando no cenáculo Com 120 pessoas Não com aquela Grande multidão E depois Viu o ministério De Pedro Aí sim Quando os sacerdotes Viram Que o ministério Desses apóstolos Que davam testemunho Da ressurreição De Jesus Era eficaz Então esses sacerdotes Também creram Alguns deles Ou boa parte Deles Creram no Senhor Mas isso foi Depois da cruz E da ressurreição Do Senhor É muito Misterioso Que As coisas No ministério Do Senhor Foram dessas Maneiras Que nós estamos Tentando Colocar em palavras Ele veio Para o seu povo E o seu povo Não recebeu Mas ele teve Que contar Com meretrizes Com pescadores Com pessoas De baixo escalão Da sociedade Que não eram Sábios Segundo a lei Então Quando ele não estava Realizando um trabalho Com a multidão Ele estava trabalhando Com essas pessoas Individualmente E quando ele levava Essas pessoas Junto com ele Para trabalhar Com a multidão Ele estava Treinando Essas pessoas Para quando Ele fosse embora Essas pessoas Então pudessem Levar Adiante O seu ministério Então a gente Vê que ele Entrou na casa Daquela jovem Que morreu De Jairo Filha de Jairo E ele chama Pedro, Tiago e João E não deixa Ninguém mais Entrar Ali ele ora O pai E aquela menina Ressuscita E ele faz Esse trabalho Diante desses Três discípulos Depois ele leva Pedro, Tiago e João Ao monte Da transfiguração E ele ali É transfigurado Diante desses Três discípulos Depois no jardim De Getsemane Ele leva também Os seus doze discípulos Para orar com ele Depois ele chama Mais a parte Pedro, Tiago e João Sempre fazendo Um trabalho Muito íntimo Com essas pessoas Ele gastava Bastante tempo Com esse relacionamento Mais íntimo Com aqueles que de fato Havia um toque especial De Deus Havia um chamamento Especial de Deus Com essas pessoas Ele então Repartia O encargo Do seu coração Mas que interessante Que quando ele estava No ministério Amplo Nessa esfera Ele falava também Mensagens amplas Mas ele só Abria o seu coração O segredo Do seu coração Quando ele estava Individualmente Com essas pessoas Então ali nós vemos Que se hoje Nós tivermos Um ministério Amplo De fazer Trabalho com multidão Congregar com Bastante pessoas Ministrar para pessoas Escrever para pessoas E a gente começar A ver que daqui a pouco O nosso serviço Nem sempre é muito bem Entendido e compreendido Se nós não tivermos Esse relacionamento Com algumas poucas Pessoas Que de fato Tem visão espiritual Nós podemos até Cair em depressão Esgotamento espiritual Até mesmo Parar no meio Do caminho A gente tem visto Ministérios Que eram Frutíferos No começo E que no futuro Devido a grandes Transtornos Sofrimentos Eles não conseguiram Interpretar Esse contexto E eles Por outro lado Ao longo do Ministério deles Não desenvolveram Amizades Relacionamentos Diálogos Do coração E não apenas Pregações Do púlpito Orações Juntas Repartir As cargas E também As fraquezas Então as pessoas Se encontraram Sozinhas E elas não Puderam suportar As suas cargas Sozinhas Então parece Irmãos Que O segredo Para um ministério Eficaz Em relação A multidão Em relação A quantidade A multiplicação Ele depende De Um ministério Com núcleo Que esse núcleo Sim Seja a base Do nosso ministério De sustentação É esse núcleo Menor Que vai gerar Essa base Que vai sustentar O nosso ministério Para a multidão O ministério Para a multidão É o ministério De ingratidão Porque ao mesmo tempo Que as pessoas São beneficiadas Pelo seu ministério Elas também Te apedrejam Ao mesmo tempo Que elas clamam Osana Bendita Ao que vem Ao nome do senhor Elas também Gritam Crucificam E elas estão Dizendo os níveis Exemplo Você está Você está vendo Você está vendo Essa palavra Exemplo É provável Que em nenhuma Outra passagem Na bíblia No grego Exista Essa Definição De exemplo Porque a ideia Porque a ideia No grego Era um molde Onde o mestre Fazia o alfabeto E os alunos Depois Quando aprendessem A escrever Esse molde Era para calçar A caneta Ou a pena Para eles não Fazerem errado Se eles Quisessem escrever Havia um molde Para acompanhá-los Então eles Iam escrever A partir desse modelo Desse molde Que protegeria Para eles não errarem Então aqui Está dizendo o seguinte Ele nos deixou O exemplo Para seguirmos Os seus passos Eu pergunto Aos irmãos Quantos de nós Queremos seguir Os passos do Senhor Eu creio Que todos nós Queremos Amém Oh irmãos Mas a maneira Da gente escrever Como ter um ministério Bem sucedido E como seguir o Senhor Ela às vezes Não segue o modelo Esse molde Esse exemplo De Jesus Ele falou uma maneira A gente fala outra O nosso comportamento É completamente distinto Do comportamento Do cordeiro Que não abriu Sua boca E como ovelha muda Ele aceitou Ir ao calvário Né Então a gente vê Que se de fato Quisermos ser pessoas Que cooperem De forma adequada Com o Senhor Só existe uma maneira É seguir As suas pegadas Nós vamos ter que Ser garimpeiros E garimpar Na palavra Para descobrir O segredo De Jesus Encontrar As pegadas Do Senhor Essas pérolas E procurar E procurar Acompanhar O Senhor Mas quando você Tenta fazer isso Você vai encontrar Que tem Exemplo Ele te deixou Um modelo Ele te deixou Ferramentas Para que Para que a sua Busca Também Não seja A sua própria Maneira Mas a maneira Do Senhor Então é possível Nós encontrarmos Pessoas hoje Que falam Da igreja Que falam Do caminho Da cruz Que falam Do reino De Deus Mas na verdade Estejam assim Completamente Distante Das implicações Desse ministério Da cruz Porque você Parar Para querer Às vezes Gastar tempo Com uma pessoa Com duas pessoas Com uma casa Com algumas famílias Você tem que estar Despojado Despojado De vaidade De pretensão E também você Querer Desenvolver Um relacionamento De amizade De pessoalidade Onde você Vai desenvolver Um ambiente Onde ninguém Precisa Forçar uma espiritualidade Mas ser o que somos No Senhor Você tem que estar Disposto a renunciar O tempo Às vezes De multidão E de púlpita Às vezes Irmão Nós encontramos Tantas estrelas São ministérios Lá em cima Você não consegue Falar com as pessoas E parece que eles Nem sequer São seres humanos E tem as mesmas Necessidades Que nós temos Às vezes Vamos conversar Com um obreiro Ele simplesmente Não tem tempo Eu estou lendo Um livro É possível Que nesses dias Eu recomendo Uns livrinhos Para vocês Pouca coisa Mas Eu gostaria De indicar Para vocês As últimas palavras Do irmão Witness Lee Antes dele partir Pediria o respeito De vocês Se vocês Lerem Essas últimas palavras Porque a nossa Tendência É as vezes Pegar o lado Negativo E não o lado Positivo E já Traçar algum Estigma Contra alguém Mas Devemos ver A intenção Do irmão Em acertar E depois Depois de 40 anos 50 anos Nos Estados Unidos Na verdade 40 e poucos anos Ele fala Algumas coisas E também fala Desde a China Quando ele muda Para o Ocidente E depois que ele Chega no Ocidente Até o final Dos seus últimos dias Ele também Tem um tipo De desabafo E ele chega A algumas conclusões Que mostra Assim Eu vou tomar Uma liberdade Diante de Deus De pelo menos Assim Abrir Compartilhar Com vocês Na verdade Meu sentimento É conversar Com os irmãos Aqui Parece que Ele Desabafa Também As suas frustrações Em alguns momentos Ele consegue Falar Que eles Não conseguiram Edificar o corpo De Cristo Porque também Faltou Esse ministério De Grupos vitais Que ele usa Esse termo De grupos vitais No Nos seus livros Se alguém quiser Anotar Um desses livros Chama-se Uma palavra de amor Ou uma exortação De amor Do Witness Lee A visão da era E depois tem Só alguns conselhos De Witness Lee Aos presbíteros É Há muitas coisas Que nós Discordamos Mas uma coisa Eu aconselho Aos irmãos A aprender A ouvir A voz Da experiência Porque Quantas pessoas Estão desprezando O que Obreiros Bem velhos Cometeram No seu ministério Erraram No seu ministério Mas amanhã Eles cometem Os mesmos erros Então é muito bom Algumas coisas A gente tem Em princípio Quando a gente Ouvir As palavras De um ministério Novo Tem muito mel É muito romântico Muito cheio De empolgação E isso nos encoraja Bastante Mas quando chega Quando chega no meio Do caminho De um ministério Ele já está Cheio de feridas Pelos quebrantamentos No meio do caminho Então ele já não é Tão romântico Às vezes ele é duro E tem mais ácido Do que Mel Né Mas quando você Chega no final Desse ministério Nós vamos encontrar Algumas pérolas Ali Alguns Alguns Ouros No seu No seu ministério Apesar Mesmo que houverem Bastante erro Mas nós devemos Aprender a ouvir A voz dos mais velhos Ler os livros Quando você lê um livro Procura saber Em que estágio Essa pessoa está No seu ministério Se ela está Na sua etapa Juvenil Quando ela começa O seu ministério Ela está escrevendo Aquilo Se ela está Na metade Do caminho Do seu ministério Ou se essas palavras São o resultado De um ministério De longos anos Que já está No seu fim E você vai ver Que é possível Que no final Do seu ministério Ele faça Muitas correções Do que ele falou No início Do seu ministério Então quando você Por exemplo Lê as obras Do Atmaní Procure ler As obras Do final Do seu ministério Não que as primeiras Sejam ruins Mas a gente vai encontrar Uma diferença Muito grande Então o senhor Está falando Para nós Que ele nos deixou Exemplo Para seguirmos Os seus passos Se você for Seguir os passos Do senhor Você também Vai encontrar Pelo menos Três etapas No ministério De Jesus E você vai encontrar Também Três etapas No ministério De Paulo No ministério De Moisés E no ministério De outros obreiros Ao longo da bíblia Quem de nós Não lembraria O ministério De Moisés Quando ele esteve Quarenta anos No Egito Eu acho que todos Nós lembramos Disso Quando ele estava Ali no Egito Certa vez Veio o coração dele Que ele foi chamado Para ser um líder Entre o povo De Deus E ele vendo Um egípcio Lutando com Um hebreu Ele foi apartar A luta Vocês lembram O que aconteceu Quando ele foi apartar Quem lembra O que aconteceu Ele matou Mas ele foi brigar Com o egípcio Não Ele foi apartar Mas essa É a etapa Juvenil Do ministério De Moisés E isso também Às vezes Representa A nossa etapa Nós matamos Muito mais As pessoas Do que Gerarmos Vida Nas pessoas Então Agora Você tem A segunda etapa Do ministério De Moisés Que é quando Ele vai Para o deserto Você falar Que é um ministério É Porque Agora Moisés Estava sendo Despojado Pelo Senhor Durante os seus Quarenta anos Ali do Do deserto E depois Desses Quarenta anos Ele então Vai ser enviado De novo De volta Ao Egito Para ser O libertador No começo Juvenil Quando Deus Não enviou Ele quis ir E ele mata Mas depois Dos quarenta anos Que ele passa Essa segunda etapa Do ministério dele Agora Deus Está enviando E ele quer ir Não Ele não quer ir Você já passou Um pouquinho Por esse sentimental Eu acho que eu vou parar Eu não estou querendo mais Esse negócio não Aquela angústia E parece que é ali Que começa De fato O nosso ministério De gerar vida Aí sim Moisés Agora Ele vai Mas se você lembrar bem Irmãos Quando Moisés Está indo Depois que Deus Insiste com ele Ele está indo No caminho O Senhor encontra ele No meio do caminho Que é matar Moisés Vocês lembram disso? Parece que são dois deuses Um é o diabo E o outro é o Senhor Porque um envia E o outro Para no meio do caminho E diz que vai matar ele Sem não circuncidar o seu filho Mas não era o diabo Era o próprio Senhor Porque se mesmo Depois dos 40 anos Ele vai servir o Senhor Ele deveria circuncidar o seu filho E isso representa o aspecto da carne Não é porque passou tanto tempo De despojamento Que tem ainda liberdade De fazer algumas coisas Em seu próprio nome Ou da sua própria maneira Não O Senhor sempre vai Nos encontrar no meio do caminho Com juízo E vai querer matar Aquelas coisas na nossa vida Que representam carne Então Aí Moisés Então Ele segue de volta Para Para o Egito Irmãos A gente vê que É O Senhor tem os seus caminhos E quanto antes A gente aprender Essas pegadas de Jesus Para a gente vai ser A gente vai evitar Muito sofrimento para nós E para aquelas pessoas também Que estão ao nosso redor Porque na nossa empolgação Nós temos uma tendência Muito forte De querer controlar A obra de Deus De querer fazer as coisas Na obra de Deus De uma maneira muito rápida Muito própria Muito singular Como se nós fôssemos Os únicos Esse momento da infância Ele é muito bonito E temos que apoiar Mas os obreiros mais velhos Devem nos guardar Para que na nossa juventude A gente não venha Gerar sofrimentos Pelas nossas precipitações Então nós precisamos Então nós precisamos De irmãos um pouquinho Mais velhos Para nos ajudar Então vamos tentar ver Como que o Senhor Enfrentou essa situação Em relação ao final Do seu ministério Que mostra Jerusalém Rejeitando o seu ministério Conduzindo a cruz Que parece a falência Do seu ministério Mas na verdade não foi O Senhor preparou algo Nesse aspecto Que eu estou chamando De um ministério restrito E que todos nós Mais cedo ou mais tarde Reconheceremos Que o Senhor também te deu Essas duas etapas Para o seu ministério Um ministério restrito E um ministério amplo O ministério restrito É onde você deve gerar Esse núcleo Forte De base De espiritualidade De maturidade Que vai te dar suporte Para você desenvolver Esse ministério amplo Que nem sempre Vai ser compreendido Lá você vai falar Sobre a obra de Deus Nesse ministério amplo Mas nesse núcleo Você vai repartir O segredo Do seu próprio coração No trabalho de multidão Às vezes você tem que falar O que as pessoas Não querem ouvir Você tem que sair Com dor no coração Porque as pessoas Não querem ouvir Às vezes Tudo que você tem que falar Então você tem quase Que dar leite Para as pessoas E quase obrigar As pessoas A ver algumas coisas Da palavra Porque não são Aquelas pessoas Que estão querendo Ou inicialmente Foram trabalhadas Para uma vida Mais sólida Com Deus Então sempre vai haver Essa diferença O seu descanso Sempre vai estar No núcleo E o seu cansaço E fadiga Sempre vai estar Junto com a multidão As pedras Normalmente Vêm lá Da multidão Então vamos dar Uma olhada Vamos Em Marcos Perdão irmãos Vamos em João O evangelho de João Já no início Do evangelho de João Capítulo 1 Verso 35 Ao 42 No dia seguinte Estava João Outra vez Na companhia De dois Dos seus discípulos E vendo Jesus Passar Disse Eis o Cordeiro De Deus Os dois discípulos Ouvindo Dizer isto Seguiram A Jesus E Jesus Voltando-se E vendo Que o seguiam Disse-lhes Que buscais Disseram-lhe Rabi Que quer dizer Mestre Onde moras Onde você Assiste Respondeu-lhes Vim de vede Foram pois E viram Onde Jesus Estava morando E ficaram com ele Aquele dia Sendo mais ou menos A hora décima Era André O irmão De Simão Pedro Um dos dois Que tinham Vido O testemunho De João E seguiu Jesus Ele chamou Primeiro Seu próprio Irmão Simão A quem disse Achamos o mestre Que quer dizer O Cristo E o levou A Jesus Olhando Jesus Para ele E disse Tu és Simão O filho De João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedro Aqui Há algo assim Maravilhoso Que o verso 38 Quando Jesus vê Que dois Que estavam com João Agora seguem Estão vindo a Jesus Jesus imediatamente Faz uma pergunta O que vocês estão buscando O que de fato Vocês querem Porque Se vai haver Um discipulado De Jesus Com essas pessoas A motivação Do coração Deve ser algo Muito Correto Muito claro Se nós também Irmãos Esperamos Que o Senhor Vai seguir Trabalhando conosco Essa deve ser A pergunta Para nós Que buscais O que é que Vocês estão querendo Se queremos Um grande Templo Se queremos Um grande Movimento E aquele Templo Seria derrubado Depois Não era isso Que Jesus Estava trazendo Se queríamos Se quiserem Um grande Movimento Jesus também Não estava fazendo Isso O que que vocês Estão buscando Por que que vocês Estão vindo aqui Então hoje Essa deve ser Também uma Pergunta de início Para nós Irmãos O que que nós Estamos fazendo Aqui Nós viemos Receber Mais conhecimento Viemos Descobrir Alguma maneira De como ser Ser bem sucedido Em curto tempo Multiplicar Os nossos números De membros Encontrar Alguns atalhos Que evitem O sofrimento O que que nós Estamos buscando E eles disseram Uma resposta Maravilhosa Mestre Eles reconheceram Que Jesus Era o mestre Que havia de vir Onde você Está morando Então eles não Estavam preocupados Com a obra Do Senhor Eles estavam Preocupados Com o Senhor Eles não estavam Preocupados Onde Jesus Estava pregando E curando Eles estavam Preocupados Onde Jesus Estava descansando Onde Jesus Relaxava Irmãos Infelizmente As pessoas Estão procurando Muito mais A obra Do Senhor Do que o próprio Senhor Não que seja Errado Querer conhecer A obra Do Senhor Mas não existe A obra Do Senhor Sem o Senhor E não existe Como fazer A obra Do Senhor Sem relacionamento Íntimo Com o Senhor Então hoje Nós devemos Primeiramente Saber Onde o Senhor Se esconde Onde o Senhor Descansa Onde está O prazer Do Senhor Onde está O seu contentamento Porque com a multidão Está o seu cansaço Onde você mora Respondeu-lhes Vinde Vinde E vede Mas ele não fala João não está falando Aqui para nós Que lugar Era esse E se você Também quiser saber Você também Vai ter que Garimpar Essas pegadas Do Senhor Eu não sei Se alguém aqui Já foi Caçar E você tem que Procurar Descobrir As pegadas Do animal Que você está Correndo atrás Você tem que Usar cães Farejadores Para tentar Encontrar ali Onde está Aquele animal Que você Está procurando Não é muito fácil Mas existe Maneiras E parece que Jesus Fez exatamente isso Ele não abriu Seus segredos Para todo mundo No livro de João Especialmente João Há muitos segredos Em relação a isso Se Deus tiver misericórdia Nós vamos procurar Também farejar E tentar encontrar Mas Ele não fala Muito claramente Está entre linhas Mas nós vamos ver Que Depois que a gente vê A gente vê Que está muito claro E que ali Estava o seu descanso E que todo o sucesso Do ministério de Jesus Dependeu desse núcleo Que ele desenvolveu depois Mas ele diz Vim de verde Foram pois E viram Onde Jesus Estava morando E ficaram com ele Aquele dia Sendo mais ou menos A hora Décima Então irmãos Eles não procuraram Saber inicialmente A obra de Deus Mas eles procuraram Saber primeiramente A pessoa do Senhor É Às vezes Há esse sentimento As pessoas Não estão Querendo Comunhão com você Quando elas são Pessoas de multidão Elas estão Procurando O teu ministério O que que Esse irmão Ou essa irmã Tem para beneficiar Nossa localidade Mas Isso não gera Relacionamento Isso não gera Amizade Isso não gera Comunhão Então se amanhã Discordarem Do seu ministério Você como pessoa Não vale nada Por isso que O verdadeiro Ministério Ele deve ser desenvolvido Na base Do companheirismo Com os outros Companheiros Dificilmente Irmãos Haverá Durabilidade No ministério Colegiado Quando a base É a obra De Deus Apenas E não O relacionamento Entre obreiros Como também Ovelhas do Senhor Que precisam De apacentamento Que precisam De comunhão Que precisam Orar junto E precisam Conhecer A especialidade De cada um O que que Deu de forma Especial Deu para cada um Que nem sempre Dá para todo mundo Como nós vamos Nos relacionar Com isso Para que essas Diferenças De chamamento Não gere Transtorno Mas sim gere Essa engrenagem Do quebra-cabeça E então nós vamos Poder servir A multidão Com muita alegria Com muito contentamento Mas quando a base Do serviço É a obra E não o relacionamento Pessoal Não haverá Durabilidade Porque virão As crises E as crises Elas só podem Ser suportadas Se nós Desenvolvermos Esse núcleo De relacionamento Profundo Onde a cruz Também Opera entre nós Normalmente Irmãos Relacionamento Na base da obra A cruz Não está no meio Disso Enquanto você fala O que o outro Concorda Então Essa é a base Do sucesso Dessa equipe Pode-se caminhar Junto Mas Se houver Por algum motivo Algumas diferenças E as vezes as pessoas Viram um pouco mais Do que nós A tendência É não caminhar Junto Então isso revela Que não há Maturidade espiritual Mas existe Empolgação Em relação ao trabalho Da obra Então antes de tentar Avançar Para um trabalho Da obra Com vários irmãos Procure partir Primeiro Do relacionamento Íntimo E se houver De fato Um núcleo Que está crescendo Pela obra Do Espírito Santo Aí você pode ter Um pouco mais De liberdade Para você Abrir E cooperar Isso eu acho Que vai começar A evitar problemas Para você Irmãos Essa pergunta O que você está buscando? E essa resposta Onde você mora Eu não quero saber Tanto como é que está Lá o seu trabalho Eu quero saber De você Como é que está Você Como é que está O teu coração O teu casamento A tua família Você está passando Problemas Eu posso ser útil Alguma coisa a você Podemos orar juntos Lembro do meu velho Zé João Que boa parte Dos irmãos Aqui conhece Ele normalmente Mostrava para nós Que Para chorar E carregar as cargas Ele servia Ele não era Um irmão de púlpito Mas dificilmente Você encontrará Um obreiro Com o peso Que aquele irmão tinha Quase todos Que viajaram Com o Zé João Reconheciam Que O motivo De Deus Estar abençoando Tanto o ministério Da palavra Quando o Zé João Estava junto É porque Enquanto muitos irmãos Estavam dormindo Aquele irmão Passava a madrugada Orando Enquanto alguns Estavam comendo Ele estava jejuando Enquanto alguém Estava pregando Ele estava Alguns pensavam Que ele estava dormindo Mas não era Ele estava intercedendo E Esse irmão Era aquele que Normalmente Ajudava os presbíteros E ajudava os irmãos Que tinham encargo Pela obra Não ajudava tanto Em relação ao ministério Da palavra Mas ajudava tanto Em relação a Conselhos de vida Prática Então Ele revelava Assim a questão Da paternidade Que hoje A gente sente Tanta falta Ou que é algo Que Deus está fazendo Mas nós Encontramos muito mais Irmãos que querem Ser mestres Do que irmãos Que querem ser pai O pai Quando o bebê Está lá com É Normalmente o bebezinho Sente a noite E chora muito Com cólica Meu amigo Ele tem que aturar Se é um mês Dois meses Agora o professor Da escola Ele não está nem aí Ele vai lá para o quadro Coloca lá no quadro Se você trouxe merenda Ou não trouxe É problema teu Se atrasou a mensalidade Quem paga particular Quem não paga Isso não é comigo Ele vai lá E dá aula E vai embora Hoje há muito irmãos De púlpitos Mas pouco irmãos De coração E Não há Ministério Bem sucedido Se não houver Paternidade Né Então Parece que uma das provas Do mestre É ele aprender A não só ministrar Mas ele também Aprender a ser pai Daqueles Que ele está ministrando Então Jesus começa O início Do seu ministério Restrito Com relacionamento Em lugares Íntimos Não em lugares Públicos A maturidade De um obreiro Irmãos Não é mostrada Aqui A maturidade De um obreiro É mostrada Pelo seu relacionamento Com irmãos Que possam formar Esse núcleo Se não há núcleo Não há maturidade Qualquer pessoa Pode pregar Mas Paternidade Só os que foram Rachados pela cruz Podem ser pai Só os que estão sendo Trabalhados pela cruz Podem ser pai Então a gente vê Que Jesus Quando vai fazer Esse Quando vai trabalhar Nesse aspecto Ministério Amplo Você encontra ele Muito na galiléia Mas quando você Vai ver ele Com seus discípulos Dificilmente que ele Está em lugar público Quando ele vai Para lugar público Ele está querendo Dar uma lição Para os seus discípulos Mas ele desenvolvia Esse ministério Íntimo Com seus discípulos E essa aqui Praticamente é a primeira Passagem Uma das primeiras Passagens Onde Jesus fala Com os discípulos E a primeira coisa Que ele fala é O que vocês estão buscando E depois Os discípulos respondem Onde você assiste Ah, então tá bom Então vem ver Então ele leva Os discípulos Para Esse lugar Onde ele estava Descansando Onde ele estava Vivendo E ali ele passou Um dia Mas você não encontra João falando O que eles fizeram Ali durante um dia Porque se você Encontrar isso fácil Na Bíblia Isso é para a multidão Mas Jesus não faz Essas coisas para a multidão O segredo do Senhor Como está em Salmos É para aqueles Que o temem Para esses O Senhor vai revelar O seu segredo Então vamos avançar Um pouco mais No capítulo 7 De João Em João está Muitas pegadas De Jesus João 7 O verso É 53 João 7 53 E depois vamos partir Para João 8 E cada um Foi para a sua casa Jesus entretanto Foi para o monte Das oliveiras De madrugada Voltou novamente Para o templo E todo o povo Ia ter com ele E assentado Os ensinava É aquilo que eu falei Irmão São detalhinhos Que a gente tem Que parar E Sabe Entender Que o Espírito Santo Não deixou nada Na Bíblia Por acaso Cada um Foi para a sua casa Jesus entretanto Foi para o monte Das oliveiras Ou seja Se cada um Foi para a sua casa Por que Jesus Não foi para a sua Porque ele não Tinha casa Em Jerusalém Eles foram Para a casa Descansar Mas Jesus Não tinha Descanso Em Jerusalém Então ele vai Para o monte Das oliveiras E de madrugada Ele voltou Novamente Para o templo Então isso mostra Para nós Que o final Da vida De Jesus O final Do seu ministério Foi um tempo Intenso De trabalho Em Jerusalém Mas ao mesmo Tempo Intenso Também A perseguição Que ele sofreu Em Jerusalém Então ele não Podia descansar Em Jerusalém Por isso ele saia De Jerusalém Para pernoitar Para descansar Em outro lugar E depois Pela manhã O verso 2 De madrugada Ele voltou Novamente Para o templo E todo o povo Ia ter com ele E assentado Os ensinava Olha irmãos Aqui tem algo Maravilhoso Para nós Inclusive Eu caí na Desculpa Caí na Na bobagem De um dia Leia isso aqui Numa reunião Lá em casa Que já passou A reunião Era até nove e meia Eram as onze horas Ninguém embora Era dia de semana Eu falei Irmãos Eu tenho uma palavra Para vocês Aí abri João 7,53 Eu falei Cada um Foi para a sua casa Aí fechei a bíblia Sem ter eles parado Foi todo mundo embora Eles entenderam Viram né Mas depois Agora quando temos Reuniões Dia de semana Ele já serve O lanchinho Se você demorar um pouquinho Irmãos João 7,53 Não pode demorar mais Mas é É realmente isso Irmãos Jesus Enquanto todos Foram para a sua casa Ele não tinha casa Mestre Aonde você assiste? Porque nós Não estamos achando A sua casa Aqui em Jerusalém Então ali mostra Que Jerusalém Não era o lugar De intimidade De Jesus Mas ele sobe Para o monte Das oliveiras De madrugada Ele volta Novamente Para o templo Mas será que ele Dormia no monte Das oliveiras? Onde ficava o monte Das oliveiras? Vamos voltar Atrás O livro de Marcos Capítulo 11 Marcos Capítulo 11 Verso 11 E quando entrou em Jerusalém No templo Tendo observado Tudo Como fosse Já tarde Saiu Para Betânia Com os doze Você percebe? Betânia Ficava ao leste De Jerusalém Como que Quinze estádios De Jerusalém Seria algo Equivalente A mais ou menos Três quilômetros E era uma Aldeia Escondida Era uma aldeia Sem expressão Então a Bíblia Mostra que Ali em Betânia Foi um lugar Onde Jesus Desenvolveu Um núcleo De relacionamento Um núcleo De comunhão Onde ele encontrou Descanso Para o seu ministério Então ali Ele desenvolveu Uma base Para o seu ministério Ele trabalhava em Jerusalém Com multidão Mas ele descansava Em Betânia Ó irmão Se você quer encontrar A obra do Senhor Vai para Jerusalém No aspecto Do seu ministério Amplo Mas se você Quer encontrar Os segredos Do coração De Jesus Você tem que ir Para Betânia Se você Quer encontrar Os milagres De curas Vai para Jerusalém Mas se você Quer encontrar Ressurreição Vida de ressurreição Você tem que ir Para Betânia Quando você Quando você Vê os milagres De Jesus Em Jerusalém Você vai encontrar O juízo De Deus Em Jerusalém Porque em Jerusalém Os milagres Que Jesus fez Eram consequências Da dureza Do coração Da multidão Então ele Ele operou milagres Para chamar A atenção Para o seu ministério Mas mesmo assim Eles não creram Então não pensemos Nós que os milagres Representam sempre A benção de Deus Não Às vezes os milagres Representam Juízo de Deus Para nós Pode ser Por exemplo Que Deus Tem que fazer Um milagre Para sustentar Um obreiro Isso é uma Aprovação Maravilhosa Para um obreiro Mas um juízo Para a igreja Que deveria assistir Esse obreiro Porque às vezes Deus tem que fazer Um milagre Para sustentar Um obreiro Porque a igreja É negligente Em relação A obra Então irmãos Quando você Vai a Jerusalém Você encontra Um templo O sacerdócio O candelado As mesas Tudo está perfeito No seu devido lugar Mas diz aqui a Bíblia E quando entrou Em Jerusalém No templo Tendo observado Tudo Ele sai E vai Para a Betânia Porque no templo Ele não achou Satisfação A minha casa Será chamada Casa de oração Mas eles Tornaram a casa Do Senhor Em lugar Em covis De salteadores Então você encontra Que a casa Que era o templo Que deveria ser adornada Preparada Para receber A glória De Deus Ela se tornou Uma expressão Religiosa Do judaísmo Aonde o próprio Soberano Senhor Não tinha lugar Então irmãos Infelizmente Se você Se você Hoje Correto Em Jerusalém Havia o sacerdócio Havia tudo certo Mas a grande Questão é Há realidade Espiritual Há o contentamento Do Senhor O Senhor Está sendo recebido Existe de fato Conhecimento Da pessoa Do Senhor O prazer Do Senhor Está sendo realizado Então se não Há uma percepção Espiritual Parece que está Tudo correto Mas quando a gente Vê Jesus Falando de Jerusalém Ele fala Jerusalém Jerusalém Que matais os profetas E apedrejais Os que te são enviados Quantas vezes Eu quis ajuntar vocês Como a galinha Junta seus pintarinhos Debaixo das asas E vocês não quiseram Eis que a vossa casa Ela vai ficar deserta Então irmãos Hoje nós temos Um grande perigo De termos um trabalho Numérico E achar que isso Está adequado Mas nós devemos Voltar a palavra E ver Que O trabalho Só pode ser Adequado Quando nós Encontramos esses Princípios da palavra Do Senhor Em relação ao núcleo Em relação a essa Vida de profundidade Que vai gerar Então Esse trabalho Ampro com as Demais pessoas Mas isso só aconteceu Esse trabalho Ampro depois da Cruz E ressurreição Do Senhor Sem a cruz Você não tem a Igreja gloriosa De atos Eu fiquei pensando Quando você olha O tempo De Esdras E Neemias O povo Estava Cativo Em Babilônia O chamamento Do Senhor Foi para voltar A Jerusalém Geograficamente Eles estavam Cativos Em Babilônia E só O remanescente Saiu De Babilônia E veio Com Neemias Com Esdras E com outros Para restaurar A casa de Deus Em Jerusalém Então ali Está muito claro Que quando o problema É que o povo Está em Babilônia O segredo É voltar Para Jerusalém Mas irmãos Quando Jesus Veio O povo Literalmente falando Não estava Cativo em Babilônia Ele estava Em Jerusalém Não havia Um cativeiro físico Político Mas havia Uma Babilônia Espiritual E um cativeiro Espiritual Ou seja Aquela Babilônia Na época de Daniel Era geográfica E física Mas na época De Jesus A própria Jerusalém Se tornou Em certo sentido Uma expressão De Babilônia Porque eles Haviam Abandonado A sensibilidade A percepção Do propósito De Deus E havia Muita confusão Na época De Jesus Então a pergunta Que devemos fazer É Se na época De Ex de Neemias O povo Está cativo Você tem Que trazer A Jerusalém Isso não é Difícil Ver Nos nossos dias Também Quando você Encontra Babilônia Descarada Com todos os Indícios De que é um Contexto Babilônico Não é tão Difícil Ajudar As pessoas Mas Irmãos O que fazer Quando as pessoas Que dizem Que saíram De Babilônia E vieram Para o testemunho Do Senhor Ou para Jerusalém Eles perderam Essa vida Que seria A realidade Espiritual E agora Esse testemunho Se tornou Apenas uma casca Se tornou Apenas uma aparência De que é Jerusalém Celestial Mas na verdade Não é Você percebe Que é muito Mais sutil Porque se você Olha aqui Você vai encontrar Que estava tudo No lugar É sutil Porque o que Faltou ali Quando Jesus Compara Jerusalém Com a figueira É que não havia Frutos Havia muitas Folhas Então é possível Ter tudo adequado Mas não ter fruto Espiritual Irmãos Quando isso Acontece A situação É muito Terrível Porque Jesus Não conseguiu Reverter a situação Isso mostra Para nós Que nós também Estamos em dias Perigosos É possível Que aquilo Que a gente Chama de igreja Na verdade Não seja Igreja E aquilo Que nós Achamos Que não é Seja Em expressão Betânia Era um lugar Totalmente Inadequado Para o Senhor Desenvolver Um trabalho Profundo Ali Jerusalém Era um lugar Adequado Mas do ponto De vista Celestial Betânia Foi o lugar Mais adequado Para Jesus Desenvolver Um ministério Profundo Ali Que ia sustentar A continuação Do seu ministério Depois da sua morte E ressurreição Enquanto que o que aconteceu Com Jerusalém Foi que o templo Foi destruído Jerusalém Foi perseguida E os judeus Se dispersaram Por todas as nações E não houve continuidade Então você pode ver Irmãos Essa Esse paralelo E começar A ver um pouquinho Do comportamento Ministerial Do Senhor Ele não pôde Restaurar Jerusalém Mas ele pôde Criar um trabalho Estratégico Para através Desse trabalho Estratégico Que a gente está chamando Ministério Restrito Ou núcleo Ele atingir Jerusalém Não é que o Senhor Abandonou Jerusalém Não, o seu propósito É com Jerusalém E o seu propósito Hoje é com a igreja Mas nem sempre É possível Fazer um trabalho Com toda a igreja E mais sutil E perigoso Se torna Quando as pessoas Que falam Que saíram de Babilônia E vieram para Jerusalém Elas se tornam A Babilônia Espiritualmente falando Ou seja Que É possível Falar da vida Da igreja Mas está Tão corrompido Espiritualmente Como aqueles Que estavam No tempo De Babilônia Então hoje O tempo É muito Sutil E nós Precisamos Conhecer um Pouquinho Do comportamento Do Senhor Para também Não cairmos Nesses Nesses enganos E ao mesmo Tempo Temos algum Encorajamento Da parte Da palavra Do Senhor Para que ninguém Se entristeça Se você não Está conseguindo Fazer Um ministério Muito bem sucedido No tocante A multidão É sempre Um grupinho Poucas pessoas E o negócio Não vai Ou não cresce Irmãos Pode ser que isso Que você está falando Seja exatamente O que o Senhor Tentou fazer Na sua época E ele não conseguiu Em Jerusalém Mas ele conseguiu Fazer em Betânia Ou seja Ali estava De fato Um caminho Que o Senhor Encontrou Para no futuro Sustentar o seu Ministério Então preste atenção Irmãos Que O verso 11 Quando Jesus Entra em Jerusalém No templo Tendo observado Tudo E como fosse Já tarde Ele saiu Para a Babilônia Com os doze Verso 12 No dia seguinte Quando saíram De Betânia Ele voltando Para Jerusalém Ele teve fome Então você vai Encontrar isso Ele tralhava Em Jerusalém Mas ele voltava Para a Betânia Graças a Deus Irmãos Que o nosso Senhor Teve uma Betânia Agora você imagina Se ele não tivesse Você imagina Irmãos Se você está Em Jerusalém Hoje E você O seu lugar De descanso Que você busca Também é Jerusalém Alguém já viu Um livro chamado Esgotamento Espiritual De Michael Smith Pois é Isso é Jerusalém Que se torna Babilônia E acha Que está tudo Correto Você Acaba Entrando debaixo De uma tortura De Satanás De opressão De estresse E você pode ser Alguém Acabado No futuro Se você não Edificar a sua Betânia Não é abandonar Jerusalém Mas é você entender Que você tem Um chamamento Restrito E um chamamento Amplo E é no restrito Que você vai encontrar Descanso Para a sua alma E é onde Deus vai te dar Uma revelação Mais profunda Para o seu ministério Vai ser ali Provavelmente Na sua Betânia Mas A gente já está aqui No nosso Tempo A gente vai ver Que esse caminho Do senhor desenvolver O ministério Restrito Ele não é um caminho Fácil Porque Você arranca Aplauso Da multidão Muito fácil Mas você Gerar maturidade Em indivíduos Pessoalmente É muito mais difícil E a gente vai ver Que Jesus Fez esses dois trabalhos Ele gastou Muito tempo Trabalhando Individualmente Com pessoas Se o senhor Nos conceder Nós vamos então Falar um pouquinho Na próxima sessão Do início Do trabalho Do senhor Na casa de Marta e Maria E os estágios Desse trabalho Em Betânia E quais as implicações Entre Betânia E Jerusalém E o tempo Que nós estamos Vivendo hoje Digamos que Betânia Foi o atalho Do senhor Para atingir Jerusalém Ele encontrou Muralha Em Jerusalém Então ele cavou Um poço fundo Em Betânia Quando esse poço Começou a dar água Abundante Essa água Foi tão abundante Que as pessoas De Jerusalém Nós vamos encontrar Isso com a ressurreição De Lázaro Elas saíram De Jerusalém E vieram beber água Em Betânia Então parece que o senhor Tem nos dado Uma estratégia Olhando assim O princípio Do ministério De Jesus De que o trabalho Com multidão Ele pode ser Uma grande frustração Para o ministério De alguém Que não tem Esse trabalho Restrito De núcleo Em Betânia Mas se você Consegue fazer um trabalho Em Betânia E ter paciência Para padecer Em Jerusalém É possível Que o seu ministério Se torne bem sucedido E eficaz Sem essas torturas Espirituais Que muitas vezes Satanás quer gerar E nós encontramos Irmãos sofrendo Achando que estão Fazendo uma obra Para Deus E na verdade Se tornou Uma tortura espiritual E eles não encontram Companheiros Que entendam O sofrimento Que eles estão passando